Vamos lá galera, mais um vídeo aqui, dessa vez com a tecla simples, da linha Celta, Corsa, Montana, aqui é só para ficar registrado. Às vezes a gente pega uns pepinos desse aí, e depois para ficar testando, acaba perdendo tempo. Então vamos lá, vai ficar registrado então aqui a posição aqui que está o botão, na ordem dos pinos, vamos lá, você tem o vermelho, que é o primeiro que é o ignição, depois aqui tem um listradinho que é o de pulso da subida, pulso positivo, aí vem o negativo e vem o sem listrinho que é o pulso de descida. Então é isso aí, esse é o esquema elétrico desse botão aqui, interruptorzinho aqui, que tem muita gente adaptando em outros carros né, então aí já fica a dica. Então é isso aí ó, tá aqui. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, assine o canal, e sempre que eu puder passar novas dicas aí eu vou estar passando. Valeu galera, até o próximo vídeo. Fui.